O Mestre da Ordem O Mestre da Ordem Onde é que esse cara vai estar? Esse cara tem que estar por aqui em algum lugar já Ah, ali embaixo Ué! Vai morrer num instante Não vou não Consegue acompanhar, Gralha? Consigo Olha! Quer ver quem tá uma empurrada? Eita! Ah, tá! Cara, do nada esses lobos vieram, velho Pega de volta que eu não quero É rapidinho ele, hein? Toma de volta Hum, sei Como se tu fosse o suficiente pra mim tirar a vida, né? Toma de volta Morreu pra própria bomba de fumaça Eu me deitava nessas planícias e rezava para as folhas me cobrirem Queria puxá-las pra cima de mim como um cobertor E juntarem a ser numo em um leite de folhas Cubra-me, estranha Com uma canção O único som que você ouvirá é o Diodin pisoteando seus ossos Fria, hein? Eita! Mas é isso aí Vamos ao penúltimo membro da ordem Localizado aonde? Lá em cima no mapa Cruz! Longe, hein? Beleza, pessoal Usei então a nossa viagem rápida Tá lá o nosso último guerreiro Né? Que nós temos que abater Vamos seguir ele lá Pegar Matar E ver se eu libero então o último mestre da ordem, né? Andando em círculos, coitada aqui Toma Ô, droga Ô, me envenenou, cara Que isso O maluco é louco Loucaço Doidaço Caraca, ele é muito forte Boa Nossa senhora Caraca, velho O cara é muito forte Vou trocar Toma, toma Olha isso Olha isso Rápido demais aí Nossa Me envenenou E quase me matou Se não tivesse vindo ali Eu teria me matado Passei sufoco, hein? Esse foi difícil É comum eu acordar tremendo e suando nas minhas andanças Eu espero que isso termine Bom, finalmente Descubro como libero o último E aí Damos continuidade Continue a história Para encontrar a próxima pista Hummm Mas O resto do Membro das Ordens já era Aniquilados Beleza? Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima E até a próxima